E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS8 com a sua maquinona aqui na sua tela AV8B NAR de Ataque, AV8B NAR de Ataque O título deve ser aquele título chamativo, não é? Reabastecimento Aéreo, o famoso REVO Reabastecimento Aéreo Estamos no mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS Todo mês de julho no meu canal eu só posto vídeo de reabastecimento aéreo Então durante todas as semanas do mês de julho, tem REVO aqui no nosso canal pessoal Então se você quiser um incentivo é aqui ao lugar Vamos fazer um REVO com AV8B NAR de Ataque Hoje vamos colocar 7 mil libras de Combo Stable Vamos usar esse caboclo aqui KC 130 É, não é pouca coisa não, deixa eu subir rapidinho ali pessoal, para o nosso REVO ficar bem curtinho Bora lá, let's fly, vamos voar Faz de conta que você já pediu permissão para entrar na pista aí Só para a gente ganhar um tempinho aqui Para eu fazer o REVO eu vou ter de chegar até lá na aeronave, vou ter de localizar ela Então eu vou usar o TACAM e o Rádio Assim disso nós temos de decolar né E como eu deixei o CIRREL aqui com a carga pesada Dá uma olhada para vocês verem Ó O bichinho está pesado aqui A ideia é essa Pera aí, pera aí, tá tudo ok Ah é, deixa eu configurar um negócio aqui para esse caboclo não ficar gritando no meu ouvido Beleza, para lá, vamos subir É abastecimento aéreo AV-8B na área de ataque Famoso REVO Mapa de nevada, o mapa mais lindo do DSS Bora lá, let's fly, vamos voar Vamos localizar o avião tanque com o TACAM Viu, vou configurar ele rapidinho aqui Só a barata subir aqui Sobe barata Trem de pouso Então colocar esse flap no automático aqui Beleza, beleza, beleza Vamos tirar essa potência, quero precisar disso tudo não Beleza, já estamos no ar Deixa eu só ligar o rádio aqui para ver as informações Meu preset é o 18 2, 5, 1 Vamos ver quem é o caboclo aqui Ah, é o Shell hoje Pera aí Shell 2, 1, infield 3, 1, request rejoin Como é que está a coisa aí hoje, Shell? Beleza, ele nos deu 18.240 de aproximação Pera aí Deixa eu só configurar o TACAM aqui É, vamos aqui em TCN Vamos ligar ele Vamos, no meu caso é 56 E vou dar um ENTER Cadê você? Cadê você? Cadê você? Era 50 Ah, era a Y Desculpa aí, pessoal É 56Y Agora sim, agora encarrega aqui Mané Aqui, ó DME Essa aqui é a informação do TACAM E onde eu estou com o mouse aqui Tem uma setinha Então ele está a nossa esquerda 27 milhas Deixa eu Deixa eu Olha ele aqui, ó Está bem atrás de mim aqui Pera aí Deixa eu puxar Uns 900 aqui Pera aí Deixa eu só virar para o lado ali Que ele está a 18 mil PES Beleza 18 mil PES Vamos subir Vamos subir Vamos subir E o mancho aqui está pesado Ele aqui, ó 18 mil PES Vamos colocar em torno de 7 mil Libras Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal Que a coisa aqui está meio esquisita 25 Cadê ele? Não está ao ver Ah, eu acho que ele está aqui no meu mouse, ó Olha ele aqui, ó É, o DCS tem essas coisas aqui Você enxerga a coisa até a 20 e tantas milhas Pera aí Eu acho que é ele, né? Espero que não seja um buraco no meu monitor Aqui no mouse, ó Eu acho que é ele Na hora que eu estiver próximo da aeronave Vamos colocar o flap em cruzeiro E aqui que libera a sonda, ó Ele tem dois movimentos Um, dois Você sempre vai ligar ela só no primeiro movimento No primeiro clipe Copiou? Beleza Vamos continuar subindo aqui Deixa eu dar uma trimada aqui Só mostrar uma coisa rapidinha aqui, pessoal Pera aí Coisa rápida Coisa rápida Tenta... Pera aí É... Tenta basear nessa tela aqui que eu estou mostrando Essa aqui é uma pausa que eu dei em um dos meus igates Onde eu estou com o mouse aqui, ó Para cima e para baixo Tenta centralizar o HUD Na saída aqui da mangueira Aqui onde eu estou indo para a esquerda e para a direita Tenta centralizar debaixo da hélice do avião Aqui onde eu estou puxando para a direita Tenta centralizar acima do espelho retrovisor E esse aqui é o principal Aqui à esquerda Tá vendo a posição da mangueira Onde eu estou passando com o mouse Na hora do engate Ela tem de estar nessa posição aqui, ó E não existe isso de olhar para a esquerda aqui, não Viu? Porque senão você não vai conseguir engatar, não Copiou? É lógico que isso aqui só vai ser possível Se a sua tela estiver nesse enquadramento aqui Copiou? Vamos ver se isso aqui ajuda vocês Para mim, pelo menos ajuda Pera aí Então volta lá Saindo da pausa Beleza Já foi oito minutos Ele falou dezoito, né? Ele está indo para a minha esquerda Ou está dando volta ali Alguma coisa assim Só de ligar a esquerda Para economizar recursos É, ele está indo para a esquerda mesmo Direita, seu analfabeto É isso mesmo Está bem aqui no mouse, ó Deixa eu ficar acima dele Acima dele Acima dele Nem em cima dele não, pessoal Pessoal com a cabeça suja Olha ele ali, ó Passando aqui Beleza Vamos virar para a direita aqui Já vou deixar o flap aqui em cruzeiro Vou diminuir aqui Vou diminuir aqui Que eu já estou perto dele Vou dar um cutucão nele No rádio, é lógico, né pessoal? Beleza Então o time é mais próximo É uma ligação Vamos descer Está ali embaixo Ali, ó DCS hoje AV-8B Nade Ataque Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo Mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Até parece que eu moro aqui no Nevada Puxando sardinha para os caras Estou liberando a sonda Acredito que o Revo Depois que conectar ali Vai ser rapidinho Vai ser rapidinho, pessoal Leve-se bem Acabei de mostrar uma foto aí Tenta Visualizar aqui Vou mostrar de novo Para vocês não falarem Que eu não estou dando Uma colher de chá para vocês Ops Espera aí Vai, mouse Aqui, ó Aqui no centro do Aqui onde eu estou com o mouse Tenta centralizar o HUD aqui E aqui A hélice do avião Aqui o espelho Mas o principal é a mangueira aqui Quando ela estiver passando nessa posição E o espelho estiver E o HUD estiver centralizado aqui Com a hélice E o espelho estiver nessa altura A princípio ele vai conectar mais ou menos rápido Espero eu, né Por isso que eu falei Vamos ver aqui Que esse O cirréu aqui é de Iveneta Tem dia que não quer conectar nem Você gasta uns 5, 10 minutos Deixa eu só ajustar aqui Para ficar igual está lá Deixa eu acelerar ali, pessoal Que senão a coisa fica feia aqui Deixa o rádio pré-aberto aqui Eu ainda vou fazer, se não me engano Mais dois vídeos Um dos vídeos vai ser noturno E o outro eu vou colocar Dois tanques de combustível vazio Para ver se ele demora mais Aqui está ok Só ligar esse aqui Ups Vai que você consegue Beleza Você falou 240, né Qualquer coisa Meta o pé no freio aí Como diz o outro Dá uma trimadinha aqui Para facilitar a minha vida AV, 8V, Nard, Ataque Também conhecido como C-Hell Também que tem uns caboclinhos no DSS Que não gostam de chamar de C-Hell Não, não é C-Hell Ah, menino mimado Criado com vó O canal é meu, filho Eu chamo a aeronave do jeito que eu quero O canal é meu A aeronave é minha Eu comprei e paguei Se eu falar que ele é chiquinho Ele vai ser chiquinho Bora lá, pessoal Bora lá Agora a coisa é séria Concentra aí Porque o C-Hell é o seguinte Tem hora que ele ajuda E tem hora que ele só quer Estragar o nosso dia Leve-se bem Devagar e sempre Não existe A gente fica olhando aqui Para o lado esquerdo Não, viu? Senão você não conecta nunca Deixa eu parar de conversar, pessoal Deixa eu chegar ali Agora é boca fechada E observa aí De preferência Deixa o rádio aberto, viu? Olha lá, ó Devagar 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 Aeronave-se bem Esquilo você não conecta Na primeira vez, não, viu? Geralmente você tenta Uma, duas, três, quatro, cinco E a sua da travessa Aeronave Tem isso aqui também Esquita com ele não Ele é assim mesmo Ele é assim E vai Pegou, pegou, beleza, beleza, beleza. Agora a única coisa que você tem que fazer é manter a posição, viu? Não vacila não, mané. Se não, você desconecta. Mantenha a posição que você vai ficar de boa. Como falei, o cirré é a única coisa, ele é fresco. Mas depois se você passar a mão na cabeça dele, ele fica mocinho. Brincadeira, pessoal. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Então, eu queria dizer, depois que você conecta ele, se você mantê-lo aqui, de boa. Você pode colocar, encher o tanque. É isso que eu falei, mantenha a posição até ele encher o tanque. Quando ele encher o tanque, se preocupa não, vai aparecer uma mensagem das luzes piscando aqui do lado esquerdo. Nem muito pra frente, nem muito pra baixo. Se não, desconecta. Ele tá quase soltando a mangueira aqui, filho. Descesso hoje. AV, 8B, NAD, ataque. Fazendo vídeo de reabastecimento da era, pessoal. Assim que ele encher o tanque, ele vai dar uma mensagem na tela aqui. Vai piscar aqui do lado esquerdo. Vamos colocar 7.000 libras de combustível. Lembre-se bem, movimento suave aqui no mancho. Pequenos e suave. Vai lá, tá piscando, vai saltar. Pronto, acabou, acabou, criança. Acabou a festa. Ó, 7.700 libras de combustível. É, vou concluir, pessoal. Hoje o dia nós já ganhamos. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Aqui no DCS, se você não compartilhar os vídeos, é complicado, pessoal. O YouTube fica parecendo patrão no nosso PEF. Em vez dele distribuir o vídeo, fica aí cobrando de nós. Se precisar de ajuda, é só perguntar aí, pessoal. Réve aqui no DCS, é assim mesmo. É complicado. Não é difícil, não. Mas é complicado. Valeu. Obrigado. Fui. Fui.